Música 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 Ok. Então, não temos Cá Leida, certo? Música Música Mas algum de vocês tem que ficou, ou fica um de vocês fora Ou então um de vocês marca a roda Como é que fazemos? Temos de seguir agora, já Música O que é que fica de fora? O que é que fica de fora? O que é que fica de fora? Não é assim estar aqui um gato a dizer não. Olha, vamos lá? Não? 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 Quando eu estiver lá, não brinca-me com a música, eu passo o gosto. Não, não, não. Não, 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 não. Não, antes de sobrar a música. Vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não me. É que trava? Tá bom. Não, não. Não, não. Vai, não. Não, não, não. Tchau, tchau, tchau.